Bebé, sim! Bebé, sim! Bebé, sim! Bebé, sim! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Corajosos Vamos lá Muito lixo Vamos limpar Coletor Entregar Encomedas Vai caminhão de entrega Se o carro quebrou Melhor chamar Alguém gaste Carros corajosos T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex T-Rex Quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 Oh, 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 oh Tirar nos caçadores O melhor dos caçadores Tirar nos caçadores Quem vai ser minha presa? Ouça o meu rugido Ouça os meus passos Nada jamais fugirá de mim De mim Nada consegue Fugir de mim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó caçar É o fim Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Traço curto, dois dedos Dentes afiados De vinte centímetros Oca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Uraaah Bebê carro, bum bum, vrum vrum Bebê carro, bum bum, vrum 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 Vovó, carro Vou, carro Vovó, carro Vovó, carro Vovó, carro Dirigir Vovom Vovom Come Vovom Soussilsausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausaus Espinossauro faz Os pés pisam Boca tritura Nada ganha da minha boca de crocodilo Eu, eu, Espinossauro Eu, eu, Tiranossauro Dentes afiados Boca forte Tiranossauro faz Os pés pisam Boca tritura Nada ganha dos meus dentes afiados Ainda não acabou Papai! Mamãe! Irmão! Irmã! E eu sou o bebê Divertida família Vrum, vrum Papai está dirigindo Dirigindo pro trabalho Vrum, vrum, bebê Vrum, vrum, bebê Mamãe está dirigindo Dirigindo pra piscina Vrum, vrum, tibum Vrum, vrum, tibum Irmão está dirigindo Dirigindo pro zoológico Vrum, vrum, ic, ic Vrum, vrum, ic A família Vrum, vrum, vrum Irmão está dirigindo Dirigindo pra escola Vrum, vrum ABC Vrum, vrum ABC O bebê está dirigindo Dirigindo pro parque Vrum, vrum Vrum, vrum Carros felizes Uma feliz família Somos a família Vrum, vrum Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Bobó Tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bobo tubarão 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 Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bobo tubarão 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 Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É! Uma enguia com um corpo longo Eu não acredito! Posso ligar uma voltagem letal Cuidado! Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau! É mágico! Chocar outros amigos é tão divertido Te achei! Te achei! Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer BUM! Sou um tamboril com uma lanterna Lanterna que balança Acendo a luz pra atrair e provocar É tão bonito A minha boca grande vai te assustar Sai! Sai! Vamos brincar! Bebê! Bebê! Sim! Bebê! Sim! Bebê! Sim! Bebê! Sim! Ai! A minha cauda sumiu Du-ru-du-ru-du-du-du Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho Para pegar algas Ai não, 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 não Não são a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho Para engumar uns ovos Ai não, 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 não Não são a minha cauda Tá bom! Eu vou procurar a minha cauda mais uma vez! Du-ru-du-du-du-du-du-du Du-ru-du-du-du-du-du-du Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia Para fazer onda De peixe espada Para nadar rápido Ai não, 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 não Não são a minha cauda Pessoal, vamos dizer olá com o bebê tubarão Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia Olá senhor tataruga Olá bebê tubarão Bom dia pequenas ostras Oi, como vai? Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia Olá cavalo marinho, como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá bebê tubarão Tududududu Olá amigos do oceano Tudududu Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar Ahn? A família tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe tubarão juntos? Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Uma calda rosa Será que é a mamãe tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia Não, tudo bem Obrigado Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe tubarão Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du-du Lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda azul Você já viu um tubarão De cauda azul Eu achei uma cauda azul É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão Eu sou a mamãe baleia azul Ah, desculpa, mamãe baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos Agora, podem me dar o papel higiênico azul Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho Obrigado, amigos Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão Bem limpinho Du-du-du-du-du Lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack, Big Fong A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão O bebê tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão Vocês me acharam, amigos Obrigado Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos Eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão Bem limpinho Juru-juru-juru Lave as mãos Uau! Mamãe tubarão Papai tubarão E bebê tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pinkfong Amigos Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pinkfong Obrigado, amigos Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pinkfong não parece muito bem O que foi, Pinkfong? Hã? Ei, pode entrar Abaixe as suas calças Depois a cueca Sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças Depois a calcinha Sente na privada E faça O co-coou O co-coou vai pela privada Co-coo-coo-co-co-co Tchau, privada Te vejo no próximo, cocô Por quê? Na privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! Ó! Ó, 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 ó Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Ai, minha barriga tá doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum, claro! Quando você tiver que fazer cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Seus brinquedos vão te esperar Cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Muito bem! Preciso ir, eu não aguento mais Xixi! Preciso ir, eu não aguento mais Ai, caramba! Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora! Quando tiver que fazer xixi Xixi! Não segure ele, só faça xixi Xixi! Seus brinquedos vão te esperar Xixi! Não segure ele, só faça xixi Ufa, muito melhor! Parabéns pra você! Parabéns tubarão, parabéns tubarão Parabéns pra você, bebê tubarão É pra você, é pra você É pra você Divirta-se hoje Obrigado, tô tão feliz Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Dó, dó, dó Papai tubarão Mi, mi, mi Mamãe tubarão Sola, sol, fami, fami É bebê tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta du-ru-du-ru-du Mamãe tubarão Canta du-ru-du-ru-du Bebê tubarão Canta du-ru-du-ru-du-du Três tubarões Aí estão Dó, ré, bifá, sol, lá, se dão Dó, se lá, sol, fami, redó Família tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta du-ru-du-ru-du Mamãe tubarão Canta du-ru-du-ru-du Bebê tubarão Canta du-ru-du-ru-du Três tubarões Aí estão Três tubarões Dó, ré, bifá, sol, lá, se dão Tá perdido! Bebê tubarão Se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Lembra a casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Lembra a casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho O que tem dentro? Bebê tubarão encontra os seus amigos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Temos um problema! Vamos nessa! Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Iu, iu, super gentis Policiais! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Iu, iu, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Iu, iu, super corajoso Policiais! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Legal! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Turuturutu Uma emergência, uma emergência Vamos lá! I-O, I-O, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I-O, I-O, valentão Carro de polícia! Ioi, ioi, ho! Ioi, ioi, re! Ioi, ioi, ho, ho! Ioi, ioi, re! Iô, iô, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa! Iou, iô, que gentil O carro de polícia! Ioi, ioi, ho! Ioi, ioi, re! Ioi, ioi, hi, ho, ho! Ioi, ioi, re! Tá seguro Ah, bom dia O sol está nascendo Pessoal acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal acorda Escove, escova Tente sozinho Eu consigo sozinho Pessoal acorda Pinkfong vai nadar com a família Tubarão Hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão O que aconteceu? Na noite passada Alguns macacos piratas Levaram a mamãe Tubarão O papai Tubarão E o bebê Tubarão Para a selva Se não o salvarmos agora Minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não Pinkfong, amigos Vamos procurar a família Tubarão na selva Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro Você já viu um tubarão De cauda rosa Você já viu um tubarão De cauda rosa Ah, tem uma cauda rosa mexendo ali De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes Mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Hum, será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong Essa é a minha orelha Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe Tubarão? Ahá Encontrei a mamãe Tubarão Isso mesmo Eu sou a mamãe Tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai Tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda azul Você já viu um tubarão De cauda azul Hum O papai Tubarão deve estar aqui por perto Amigos Eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão Você está aqui? Isso mesmo, amigos Agora podem me ajudar a descer da árvore Hum Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Ssss Eu te ajudo Ssss Aqui estão Aqui estão Aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Ah, quem será? Sou a Chita Vou mostrar como sou rápida Uau! Que incrível! Hum Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong Vou fazer uma grande festa Com os meus amigos Hoje à noite Essa não Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali Pinkfong Tente puxar aquela cauda Uau! Você está aprontando de novo Macaco pirata Ah! É o leão O rei da selva Ufa! Foi por pouco Muito obrigado, senhor leão Muito obrigado, amigos Sem problemas Peço perdão pela atitude dos macacos Desculpa Vou dar uma bela bronca nos macacos Bebê Tubarão 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 Aqui está Tubarão Aqui está Aqui está Uau! Mamãe Tubarão Papai Tubarão E Bebê Tubarão Todos eles voltaram para o mar Muito bem, amigos! Pinkfong Amigos Graças a vocês A nossa família Conseguiu voltar para o mar Obrigado, Pinkfong Obrigado, amigos Bom trabalho, amigos Agora vamos nadar Vamos fazer um piquenique Já tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, luz e óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, luz e óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá Tchurururu 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 Bebê, sim Bebê, sim Bebê, sim Bebê, sim Eles vão renovar os potos de casamento Uau, que legal Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Divirtam-se! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus rir 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 As crianças no ônibus rir 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 Pela cidade Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz A coelhinha na rua faz Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus dizem Vem amiga, vem amiga, vem amiga Caminanças no ônibus, desempenha amiga! Ufa! Obrigada! Pela cidade! Vamos! Vamos! Rápido! Vai! Vai! O que foi? Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Vamos atravessar pela faixa! Vai! 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 Atravesse! Vai! Quando for atravessar! Atravesse pela faixa! Esquerda, direita, esquerda, outra vez! Atravesse pela faixa! Ok! Nós estamos na... Calçada! Os carros estão na... Na estrada! Se vai atravessar... Vai! 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 Pela faixa de pedestre! O sinal está verde! Atravesse pela faixa! Olhe em volta! Olhe em volta! Atravesse pela faixa! Vamos! Atravesse pela faixa! Vamos lá atravessar a faixa de pedestre! Atravesse pela faixa! Eu quero ser um pintor Os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista Vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto Eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico Eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta Eu vou conhecer alienígenas Vovó adormecida Alguém quebre o feitiço A fada má veio pra festa e fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó caiu num sono profundo O vovô ouviu o conto e veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó e então a salvou do sono profundo Turutu, 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 turutu Vovó adormecida Turutu, 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 turutu Alguém quebre o feitiço Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vovó, tubarão Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vovó, tubarão Opostos! Grande, pequeno, longo e curto, longo e curto, duro e mole, dentro e fora, dentro e fora Existem muitos opostos, vamos cantar todos juntos Turutu, 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 turutu Opostos! Grande, pequeno, longo e curto, longo e curto, duro e mole, dentro e fora, dentro e fora Existem muitos opostos, vamos cantar todos juntos Turutu, 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 turutu Opostos! Bebê tubarão Na cidade! Todo mundo canta Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Todo mundo dança É isso aí, vamos lá Família tubarão Na cidade Se contar com dê cidade Família tubarão Não para não Todos juntos pra se divertir Gosta de dançar De um lado pro outro Gosta de dançar De um lado pro outro Gosta de dançar De um lado pro outro Gostamos de dançar De um lado pro outro Nosso show vai começar Com a dança do tubarão Turutu, 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 turu Nosso show vai começar Com a dança do tubarão Na cidade Na cidade É o final Bebê tubarão na cidade Sou o bebê tubarão Eu sei tocar Xilofone Sim, toca o xilofone Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Ding-dong, ding-dong Sou a mamãe tubarão Tchuruturuturutu Eu sei tocar Flautapã Sim, toca o flautapã Tchurutu flautapã Tchurutu flautapã Tchurutu flautapã Tchurutu flautapã Tchurutu flautapã Mba, mba, mba Sou o papai tubarão Tchuruturutu Eu sei tocar Conga Sim, toco a conga Bum-de-bum de conga Bum-de-bum 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 de conga Bum-de-bum de conga Sou a vovó tubarão Tchuruturutu Eu sei tocar Maracas Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó tubarão Tchuruturutu Eu sei tocar Ukulele Sim, toco ukulele Tingatinga ukulele Tingatinga, tingatinga Tingatinga ukulele Tingatinga, tingatinga Shhh, meu bebê está dormindo Bebê tubarão Durma bem Balançamos Vai e vem Bebê tubarão Durma bem Durma, durma bem Tchau, tchau Meu bebê Tchau, tchau Meu bebê Bebê tubarão Durma bem Durma, durma bem Durma, durma bem Bebê tubarão Durma, durma bem Balançamos Vai e vem Bebê tubarão Durma bem Durma, durma bem Tchau, tchau Meu bebê Tchau, tchau Meu bebê Bebê tubarão Durma, durma bem Durma, durma bem Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube